Música Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da UEP TV Cidade de Anaúba. Gostaria de agradecer a você que está aqui conosco desde as 18 horas acompanhando o nosso Jornal Cidade. Você perdeu o bloco anterior? Pode ficar muito tranquilo. Teremos repriso o nosso jornal hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Mas peço a você para baixar o nosso aplicativo no Play Store, no WEP TV Cidade de Anaúba, que lá estaremos ao vivasso com você, meu amigo e minha amiga, onde você acompanha toda a nossa programação e também as nossas reprises. Ou seja, aqui na WEP TV Cidade de Anaúba, você sempre fica conectado em tudo que acontece, não só no Norte de Minas, mas em todas as Minas Gerais, tá ok? Deixa eu falar para você, meu amigo e minha amiga, de uma empresa que tem 53 anos no mercado, trazendo produtividade e confiança ao cliente, eu falo da Colonial Agropecuária. Coloca na tela, diretor, por gentileza. Colonial Agropecuária. Marca Col, utilizando das principais tecnologias para a produção de carne, genômica e ultrassonografia. Duas ferramentas tecnológicas empregadas na construção do Nelore Col. Colonial Agropecuária. Colonial Agropecuária. 53 anos trazendo produtividade e confiança ao cliente. Vamos continuar o nosso Jornal Cidade aqui? Vamos falar do combate contra arboviroses? Agentes de saúde e também de endemias aqui do município de Janaúba foram capacitados pela Secretaria Regional de Saúde de Montes Claros, o SRE. E nós da Web TV Cidade Janaúba estávamos lá. E você vai ver agora com o melhor diretor do Norte de Minas. Na tela! A capacitação sobre arboviroses para os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias de Janaúba começou na última terça-feira. São mais de 180 agentes comunitários de saúde e agentes do controle de endemias. A capacitação é dividida em etapas. E essa é a primeira sobre prevenção e controle de arboviroses que foi ministrada pela Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros. O objetivo é reforçar as ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya, zika e da febre amarela. Entre os temas abordados estará ética profissional, conceitos gerais sobre epidemiologia, principais conceitos em saúde, processo saúde e doença, perfil e atribuições dos agentes de saúde, abordagem e visita domiciliar. A gente está iniciando um período sazonal da transmissão das arboviroses e o Estado, em parceria com o município de Janaúba, vem dar essas informações para os agentes de comunidade de saúde, os agentes de controle de endemias, para fazer um trabalho de controle do Aedes aegypti, o mosquito transmissor das arboviroses. Nós vamos repassar técnicas de pesquisa, de tratamento focal, informações sobre as arboviroses, doenças em si, repassar informações sobre a questão do trabalho conjunto entre os ACS e os ACE, para que o município possa passar esses próximos dias que estão chegando nesse período aí, da melhor forma possível. Com o reforço da qualificação e integração do trabalho dos agentes de controle de endemias com os agentes comunitários de saúde, os municípios potencializam as ações de enfrentamento ao Aedes aegypti, o que, consequentemente, poderá influenciar na redução do número de pessoas acometidas por dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Também a gente capacita os agentes na forma de fazer mobilização da comunidade, porque é muito importante a participação da comunidade. Se cada um não fizer a parte dele em sua casa, eliminando os possíveis focos do mosquito, o trabalho só do serviço público não é suficiente. Então a gente está capacitando o nosso pessoal para que, junto com o morador, enfrente da melhor forma possível essa situação de transmissão das arbovirosas que se inicia agora. É uma atualização, sempre tem que ter, e esse período agora, para melhorar o trabalho dos agentes, para os dois trabalhar unidos, e também, como entraram novos agentes agora do processo seletivo, serve para capacitar os novos agentes para estar conhecendo as arbovirosas e o enfrentamento no dia a dia de todos os agentes. Esses cursos são bem interessantes, aumentam o aprendizado do agente, melhora a qualidade do serviço, melhora tanto a visita domiciliar dos agentes e melhora também a comunicação entre os agentes de saúde e os agentes de endemias. Bacana demais, hein, pessoal? Essa capacitação aí pela Secretaria de Saúde lá de Montes Claros, o SRE, que aconteceu aqui no município de Janaúba, para esses agentes que passaram no concurso recentemente, tanto de saúde quanto agentes de endemias. É importantíssimo, né? A gente vai ter aí, ó, cerca de 180 profissionais aí na rua, combatendo aí o mosquito da dengue, a zika, o chikungunya. Isso é importantíssimo. Parabenizar aí a Prefeitura de Janaúba por essa capacitação de ter trago aí pessoas eficientes aí de Montes Claros para estar fazendo isso aqui no nosso município. Mais uma vez, parabenizar todos aí da Prefeitura Municipal de Janaúba, tá ok? Pessoal, na volta do intervalo, nós vamos falar do segundo encontro das comunidades quilombolas. Apresentações culturais, debates, alegria lá no Vila Nova dos Poções. Mas antes disso, ó, eu vou ali só trocar a água da caneca. Voltamos já já com o seu Jornal Cidade. Música 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 Música